Eita, garela! Nós estamos aqui debaixo do amor, eita! Eita! Que coisa aqui, galera! Aqui é meio... O negócio não é brincadeira, não, viu? Porque tem coragem! Bora, Beto! Aqui, irmão! Desviar! Vixe, o que é isso aqui? Maribu, né? Vixe, Nossa Senhora! Tem um sapo ali... Sapo merda, hein, irmão? Sapo não, tem dois, irmão! Olha a magia pequena, ela! É! Opa! Tem esse cabra aí! E outra aqui! Pegou? Aí, olha! A saída aí! Muita ação, galera! No vídeo de hoje, hein? Vamos! E outra, Jorge? Outro! Caramba! O que quer botar aqui, ó! Dentro do saco? Abre aqui, primeiro saco! Abre o saco! Ô! 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 O que é de um barrilhão? O que é de um barrilhão? O que é de uma barrilhão? Aí, meu bebê, tá? Toma a dele, ó! Ô, bebe, é! É, dá o peixe! Bota aí, bota! É o peixe aí, Jorge! Tá rouco! Ei, galera! Piauzão aí, ó! Pega aí, Chobre! Alô, galerinha! Estamos aqui, nós vamos fazer um vídeo aqui, galileza, para todos vocês! Vamos dar uma continuação aí, a nossa filmagem, a nossa pescaria! E vamos ver o que nós vamos pegar hoje aqui, se é piau, se é traíra! Vamos ver, né, galera! Nós vamos dar um galão ali, viu! E vamos dar o início, a nossa pescaria agora, de hoje para diante! Vamos trazer muitos conteúdos para vocês, viu! Nós tínhamos dado uma parada aí, né! É, porque ela estava meio ruim ainda! Mas as águas estavam muito cheias! Mas nós vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! Ou seja, viu! Vamos arrumar, botar ali um galão! Vamos pegar ali um galão, para depois iniciar a rolar um matuzinho ali! E puxar o matuzinho para fora! E puxar o matuzinho para fora! E está pescando hoje! Aqui está o meu amigo... Jorge, que é o filmador! Está aqui o nosso irmão, Zé Maria! Zé Maria! Está ali o nosso irmão Paputa! Está lá o nosso irmão Bebeto! Nosso irmão Bebeto! Está aqui todos nós cinco aqui! Todos aqui! Agora hoje está saindo de novo! Vamos trazer para vocês uma pescaria boa aí, viu! Valeu! Pescaria boa! Valeu! Vamos com nós! Vamos ver a sorte de hoje que eu acho que vai te dar! Pescaria! Ainda está muito feio! Ainda está muito feio! Ainda está muito feio! Ainda a gente vamos só cimentar aqui! Ainda está muito feio! Ainda está muito feio! E é isso, as carinhas é isso, é que ele correr atrás Aí, a monta que está E aí, só que o balcê daquilo que me leu monta, viu? Aí, pegar um boi, avassar um boi Vamos deixar para o outro lado, né? É Tem que correr o mato ali, né? É que é fulano, galera, que é fulano Aí é fulano, viu? Tem um buraco, tem um buraco, que é fulano, viu? É Bora, fulano Eita, é melhor no habitat agora não, ó É Dá para... Dá para tu não, né, Zé? E aí, você aí, tu vai começar da via, hein? É Tem que ir para aí, né? Fulano tu, né? Tem que ir para aí, né? Tem que ir para aí, né? Tem que ir nadando, né? É Pode vir nadando só com uma mão É só uma cola Espera aí, Zé, o capitão é onde? Isso aí, é Tem que ir embora para falar Fulano tu como? Eu vou, estou aqui Vou ter que abrir o carro Só que eu acho que... Eu acho que para cortar aquele mato ali, eu acho que não vai dar não Vou deixar esse aqui que eu não vou botar agora lá, né? Só quando correr, né? Muito longe É É É É É É É melhor O peixe está aí, ó O peixe está aí, ó Tu bota o galão assim, arrudindo a moita e tal, ó É melhor E aqui Aqui O peixe, o peixe que vai correr daqui, vai correr para lá É É Isso aí, galera Nós estamos aqui nessa pescareira Hoje, Tetéu é uma burricinha Hehe Hehe Hehehe Eu estou aqui nesse Tetéu é da natureza É Como é aí, ó É Que doido Aí Vamos botar esses galão, mas Tão macio de mais do que alto Tão macio do que alto não vai fazer que nem eu fiz não calma né bota a mão tu bota a mão não vou não eu só sei se fosse amarrou aí no começo mas aí pacote é paulzinho para poder saltar né amarrar né ai ai explica ai pra galera aqui o porquê de tu ta botando esse galão aqui vamos botar esse galão aqui pra depois galera vamos bolar aqui esse mato porquê? porque nós estamos cercando essa moita aqui porque o peixe que nós tirar daqui aquele que sair ele vai ficar no galão nós vamos botar no galão antes de uma colina muito porque se nós botarmos isso vai fazer muito espantar que o peixe sair ai tu vai botar esse galão para o peixe para cascaviar todinho aqui pegar o peixe de gereré depois vamos cortar essa moita e vamos pescar de gereré o peixe quando ele for sair ele bate no galão e volta ele fica preso dentro da moita ai os meninos aqui vão com gereré para poder mexer nessa moita ai se vier todinho para ver se pegar algum piau ai o camarão que tem é na lagoa de cima de noite testou não é? a tarrafinha no mar já precisa de tudo? isso ai depois vai botar o meu ar aqui é fundo, aqui é fundo, aqui é o canal, aqui é o canal aqui é fundo galera fundo é a beirada dele essa moita ai tem muito peixe né? o peixe está tudo ai né mano? é mas bebet tu sabia que ela ai bebet está fundo? tá fundo mano que ela está, ai o Jorge está aqui, o canal é aqui ó é é Eu mandei para ela tirar a cima, para o seu rocavoi, amarra e regola e puxa ele para do lado. Depois está intenso, se buscar ela. Eee, sua mãe ainda tem feito uma pescaria boa. Pega o chão. Começa a seduir, se Deus quiser, não pôr tudo grande. Está com bem 1 mês, não faz vídeo não, mano? É, está com bem 1 mês, não faz vídeo não, mano? É, 1 mês está. Estamos parados, não é, mano? É, teve uma... Esse do meu agora foi eu dentro da leição, não é? Primeiro vez. Mas para cá não dá para mim mais não. Não é, tio. O Darrão vem aqui se dá para ir. Não dá não, não dá para passar aqui não. Tô vago no pescoço já. Hum? Bom, aqui afunda mais ainda. É, afunda aí a barreira, mano. É o beijo. Está no beijo da barreira tudo. Oi. É. Mas vamos pegar uma securiga. Com água do pescoço, galera. Uma das margem de droga, galera. Aí tem muita... é... 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 que não dá para ir, amigo. Eu vou sair de bota no galão, olha. Cerca nessa muita aí para nós daqui a pouco. Estou no peixe do buraco aqui, ó. Estou no peixe do buraco aqui, ó. Estou no peixe do buraco aqui, ó. E para com tudo, no nada aqui, no nada. Cuidado, galão, para não desganchar. Não, eu estou aqui no peixe do buraco, hein. farra volta para aí ó Célio ó é isso e o bebê tá achando a meta ali ó tá limpando aquela aquela parte ali para o Célio botar o galão para limpar então aí bebê tá é mas esse mato aí tá todo no canal eu na boia dá para me cortar tá Cuidado a perna pelo amor de Deus é mas Cuidado você descobri essa moita aí é é mas tá finalizando aí né tá fechando essa moita aí daqui a pouco vai começar a ação aí para vocês aí a pescaria de grega aí ó e aí galera nós estamos aqui rolando o mato para botar o galão mais distante porque tava muito perto galera aí nós vamos botar o galão ali mas aqui viu porque os peixes são sabe estão passando aqui viu eu tô esporrado no peixe grande aqui passando na lama aqui não sei e aí nós estamos limpando para botar o galo mais aqui tá gelado no peixe grande aqui ó galera que peixe sabia aí o peixe começou eu tenho eu vou estar o real já colado no galáculo lá se mata aqui rapaz é um quebra-cabeça viu mas dá certo mas o vento aí eu arrastei todinho para pular vim embora menino vai É, vai, é, isso Peixe de saber do medo aí, o rio que estava passando por aqui Tá, viu? Tá Deixa frouxo o rio Galão Olha, olha se o galão está abaixado no chão, viu? Tá Aí é É, galera, aí a gente aqui estamos alimpando aqui Cuidado com o outro facão, viu? Cuidado com o facão Tá aqui um Cuidado, né, galera, que esse facão aqui é perigoso, velho Tu estava com ele? Tu estava com o outro? Eu estava com esse aqui, ó Cuidado com esse facão aqui, galera, que é perigoso, que ele tem uma volta Pra gente não, tem que ter muito cuidado que ele engancha, aí vem a gente corta assim pra trás, engancha no bico É arriscado fazer um haste, né? Aí o outro que tem ali não tem esse bico aqui, ó Nossa, eu vou ter que ir em cima, se tu está onde eu fiz aí Esse bico estava aqui Aí É bom você cortar o mato sem esse bico aqui Pois é É, sai todinho, mas porque o galão aí é pro tiro Vamos cuidar Cuidado pra não perder o facão Vou cortar esse pedacinho aqui O maior cuidado, galera, é cortar Pra cortar com o facão, você tem que ter experiência Não é assim, a gente não corta facão assim de frente, não, viu? A gente corta de lado Que é pra pegar na terra Perigoso E a mão longe, né? Tem que ser assim, né? Aqui não, né? Porque a água, o facão dentro da água, ele fica bom Cadê o outro facão? Tirei daí Ó, tem que levar esse boi aqui, ó Esse boi aqui, que aí a rata pesada aí Peraí, a mão aí, ó o pé aí Pronto, aqui tá apartado É, peixe essa birra, mano, tô dizendo É, peixe essa birra, mano, tô dizendo Pois é Ó, moleque Vamos arrastar aqui, galera Isso daqui a gente bota por aí, né? Vai ter uma ali, ó É, não é nada? É Gosta lá quem tá lá Bom Esse Zé Maria tem força, viu, mano? É o peixe, é peixe que não vai, viu? É Voltou, né? Voltou É, pode deixar aqui, que aqui não É Porque aqui tá seca, aqui, qualquer coisinha A gente mata aqui pra evitar o outro lado Pra evitar, é, sim, tirar daqui Porque senão vai, gente, né? Vai evitar o mais pra cima dele Se mata aqui Pode até aí, onde eu vou aceitar É só te arrancar isso daqui, ó Aí, galera, o trabalho aqui é O trabalho aqui é difícil, viu? Não é fácil Pegar peixe assim não é fácil Aqui tem coragem, viu? Fazer esse serviço aqui, né? Pra todo mundo, não É, quem sabe? Tudo pode acontecer, né? Vem, vem jiboia Aqui, esse mato aqui Como chega o inferno Ele volta todinho de novo, velho Ano passado, nós tiramos esse mato aí, ó Aí já tá do mesmo jeito Tá bom Ele nunca morre Passa por cima Vou tirar aquela outra moita ali Ó, serve pra nós Ir, ó, ir tirando assim, ó Né? Uhum Vou cortar essa daqui, ó Faz desigualdade grudar aí Corta bem aqui assim Até agora não precisa de corda não Só no final, ó Ui Peixe passou por debaixo dos meus pés Esse facão aqui é um perigo, viu? Se mate mil daí, é o caralho É mesmo? É pesado, galera, é pesado O peixe não corre o bolinho, o peixe não corre pro outro mato ali É Tem sorteio no final, mano Rocha, bebê Vai, vai, Zé Maria Olha, galera, como é o trabalho aqui, ó Vamos lá, aí, ó Vai, vai, vai Aí, ó Aí Aí, com o gereré, a gente tira ele mais e bota pra cá, depois que nós corrar ele sai daí é mó de um vento é mó de um vento depois a galera eu vou dar uma pausa aqui, depois nós continua aí, viu falou nós teremos já o mato quase todo aqui, viu Zé Maria tem peixe nele, hein é pouco gerera que demais como é como é aqui, ó o processo aqui, ó deixa aí, tá aí o peixe tá todo aí aqui dentro dessa moita aí aí nós vamos vamos cortar ela aqui aí nós vamos entrar aqui o peixe tá todo arrudeado aí por dentro aqui, ó tem que saber o estralamento de peixe aí dessa moita aí não, Zé Maria? desse zumbi aqui, ó é tem que ter coragem pra ir lá, viu é que não é brincadeira não pra esse zumbi aí, ó é, porque a gente sabe o que é que tem aí, não não tá ali, né hoje em dia a gente não confia em nada olha como é a moita aqui, ó deixa aí até aqui, ó nós estamos na beira da moita eu tô na beira do buraco aqui grande a moita aí, ó estão os meninos ali acertar a jeitoneia com a soeira dá mais vou cortar esse ele aqui cadê o facão vou partir aqui, beira bem devagarinho bem devagarinho vai lá na caçoeira peixe batendo aí dentro chega a rio arrunga a galera eu queria eu queria desgrudar ali, mas eu quero ver se eu corto aqui a metade dele aqui o perigo é aqui o que que tem aqui o perigo é aqui peixe merda hein peixe merda aí bateu nos meus pés galera lá embaixo é mas eu te foi medo mas você que arranhou o meu pé aqui eu vou ah é puxando aqui galera isso eu não posso ficar de frente com o bicho não eu não posso ficar de lado o racão é bicho aí aqui eu vou partir aqui no meio né Bebeto é eu partir aqui no meio né ué tá muito grande depois nós puxa essa beirada aí é eu vou partir aqui vixi mano pronto depois nós cega o resto aí vixi 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 eu vou deixar isso aí só no jeito aí tá esse pau aqui para fora eu vou botar ali por seco né para fazer o cozido aí tá encharcado em primeiro nós vamos segura aí primeiro vamos bolar ele assim para ficar mais fina e arrastar na corda aqui é para fazer dois gols e eles estão tudo nesse baixo dessa moita aí né já comeram os resíduos todos os bois agora é um boi mais novo aqui é mais novo ligado e aí a menina você não não mãe é que o subrante vai 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 bem vai chegar a terra tem bom ال שלhos boi vai chegar burra olha o facão, cadê o outro facão, cadê? olha, tá ali o facão aí, o meu tá lá vou botar ele, o meu tá feliz, vamos botar mais pra lá tá bom, é bom vou botar aqui ó, tá aqui o outro, tá aqui um e a goia vamos fazer um, vamos fechar esse canto aí ó, o peixe passa ali tá lá, a cafeira tá lá né, a cafeira tá lá é, tem que ver a gente traz um mói pra forrar aí é, aí tá limpando aqui ó, aí tira esse mato aí aí, sai todinho vem aqui ó, vem aqui ó vai virar o parceria ali ó tô puxando aqui galera, o mais arrumado vem, vem ê, oi voiooioioioioioioioioioioioioioioioioioioiiiiiii Capotinho, oi! Bolo, olha! É um buiolho! Torrado, velho, torrado! Pera! Sim, Bebeto! Isso! Pera! 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 É mesmo! Pera! 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 Ai, viu? Tô tudo debaixo aí! Pera! 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 Não, não encosta aqui mesmo agora. Pode dizer. Foi, o peixe está todo aí. Vai, vai. Esse aqui foi velho. Esse aqui agora foi, espera aí. Você vai pegar a conta, eu não perdi a conta, sabe? Acabou. Acabou com os bui rei, agora acabou, viu? É, vai só dar os dois bolinhos. É? Perfeito? É, um. O peixe dele é dedo, velho. O peixe dele é dedo. O peixe dele é dedo. O peixe mesmo é dedo, não bate mesmo. É, o peixe aqui, nós vimos muito cedo. O peixe, vamos lá. O peixe também está no peixe. O peixe está todo o peixe aqui dentro. Só bem medo do peixe dele. Está doido, é? Deixa eu tirar essa moita aqui, para tu ver. Está todo o peixe aqui dentro. Está só amarro um corte e pronto. Tchau. É. Vai. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. essa moita aqui, pequena moita calma arrudir essa moita aqui galera pra mostrar pra vocês aí tá aqui não né e aí tu teus contos de regra só o tem marrom sobando aí não né vamos lá pega o bicho Zé, pega o bicho e aí vai escorregando pra moita e aí vai escorregando pra moita pronto sem torradinho hein e aí 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 o ar olá o farinhazinho a um mês O outro olha oi quanto tira aí vamos mostrar ali um do Beber Piauzão, vim lá Que tamanho do bicho Pegou um piauzinho Um bebeto Piauzinho, ó Vai botar aí, hein, outro aqui Aí Estão esquentando, eles estão saindo Pra cima, pra ele é Pra cima, o assédio Pior aqui, ó, mais É que não assine A mãe dá pequena pra ele aí, né Cochado aí É, macho, é pequeno, mano É mesmo É a mãe é sec Por isso que não tem aí É o macho, o papão É o macho, o papão É o macho, não sai, mano Tá cochado, né, mano Segura O bichinho tá todo cortado aqui já É, chão Aqui é pescaria Aqui é do Piau Piau no metro Piau da nordestina Pau com o bichinho Vem coragem, mano Dá uma bema Pau com o bichinho Esse aqui Vou até sair O блé Beto que pegou, né Aqui, Raia Bichinho aqui, ó que é o merda aí o tamanho do groto olha o filo ali botaram o saco olha galera o peixe que nós pegamos aqui olha os peixinhos é graúdo espial bonito né galera ganha muito viu pois é galerinha vamos dar o início no vídeo né agora nós vamos para casa vamos para casa vamos comer ele em casa na casa do Jorge aí um frito lá torrado e vamos lá galera muito obrigado inscreva aí manda o like manda o joinha está com o dedo no sino aí vamos continuar para frente viu todos vocês graças a Deus boa tarde é valeu